Vocês estão ouvindo, façam assim para a tia. Todo mundo já colocou na página 20. 120, perdão. Página 120. Não fala nada. Número 3. Vou iniciar, tá? Faça como eles e calcule o resultado das adições a seguir. A, 6 mais 5. Todo mundo fez? Eles trabalham em casa? Sim ou não? 11, tia. 6 mais 5 é 11. Isso bem, já ouvi algumas respostas. 11, tia. A princípio está com fome de orelhinha. Qual o seu nome mesmo? Giovana? Maria Eduarda. Maria Eduarda? É? Obrigada. Sim! Então, a letra A. Vamos lá? Olha só, eu abri o telefone de todo mundo. Olha só, eu abri o telefone de todo mundo. Olha só, eu abri o telefone de todo mundo. Vai escolher uma número para responder. É 11! Muito bem! Então, 6 mais 5 igual a 11. Quem acertou faz assim? Tia, qual era a página? 120, a tia Dona está corrigindo a página que passou para casa. 120. Escutou? Tem que apertar aqui. 6 mais 5 igual a 11. Letra B. 7 mais 3. Brandinha, você fez? Responde para a tia, Brandinha. 10! 10! 10! Isso aí! 7 mais 3 é 10. Parabéns! Letra C. 13 mais 8. Essa continha é mais difícil. É igual na outra aula que eu falei para vocês. Tem que colocar o número... Deixa a tia Dona falar rapidinho. Tem que colocar o número maior na cabeça e o menor na mão. 21! 21! 21! 21! Vamos pôr com 10. Letra D. Número maior na cabeça e o menor na mão. 24 mais 9. 23! 23! Ela já falou? Oi, Ana Clara! 23! Não sei se você está falando não. A tia está me ouvindo? Eu já disse, mãe! Pessoal, não tira do mútuo não, entendeu? Senão não dá para a gente ouvir todo mundo. É só levantar o mútuo, que a Nani está vendo. Aí ela desabilita aqui, tá bom? Quem quer falar? Giovana? Fala, Gigi! Oi, Gigi! Giovana? Oi, tia! É desse livro ou do outro? Do outro? É desse... Ele diz aqui, ó. Giovana, olha para a tela. Princesinha, aqui na minha mão, livro. Página 120, que eu estou corrigindo, tá? Então, eu vou revisar rapidinho o número 3, que alguns amiguinhos chegaram atrasados. Não, trago algo. Letra A, 6 mais 5 igual a 11. Letra B, 7 mais 3 igual a 10. Letra C, 13 mais 8 igual a 21. Letra D, 24 mais 9 igual a 33. Essa página que eu estou dando é correção. Então, tá? Vocês têm que ficar ligadinhos, porque já era para ter feito em casa. Quatro. Cristiano tem 12 carrinhos e Renato tem 8 bolinhas de gude. Eles vão juntar todos esses objetos para brincar. Quantos brinquedos terão ao todo? Vocês vão fazer a... Vocês acham que a continha... Calma. Espera a tia Dani falar rapidinho. Vocês vão fazer a continha de mais ou de menos? Para saber quantos ele tem ao todo. Vocês vão fazer a continha de mais... Mais. Mais. Ou de menos? Demais. Demais. Então, vocês vão fazer 12 mais 8. No caso, quem já fez o trabalhinho de casa, já está pronto. Isso. E aqui embaixo, nesse retângulo... Vocês vão colocar a continha. Tá? Vocês vão armar a continha nesse retângulo. 12 mais 8 é igual a 20. E embaixo, vocês vão responder. Eles terão 20 brinquedos. Quem não fez... Faz agora, por favor. E quem já fez em casa, que era para ter feito em casa... Corrige, por gentileza. Se tiver errado. Tá linda, hein, Vivi? Qual Vivi? Tem dois, Vivi? Deixa eu botar. Cinco. Clarissa colocou 14 figurinhas na primeira página. E a seguir. Clarissa colocou 14 figurinhas na primeira página do álbum. E 7 figurinhas na segunda página. Quantas figurinhas ela já colocou nesse álbum? A continha também seria de mais. Vocês fizeram de mais? Fizeram certinho? Vão montar também no retângulo abaixo. 14 mais 7 é igual a 21. Tá corrigindo, Gigi? Tá corrigindo, Brindinha? Maria Clara, Júlia, Vito Mariano. Tá todo mundo fazendo? Isabela. Yasmin. Lá embaixo vocês vão responder. Clarice já colocou 21 figurinhas nesse álbum. Vamos para a página 121. Um pouquinho mais rapidinho, porque isso aqui é só a correção, que já era pra estar pronto de casa. Por isso que não pode ser muito devagar, porque é somente a correção, ok? Se a gente tivesse sala, a tia Dani infelizmente ia colocar não fez, pra quem não fez. Ia corrigir de quem fez. Então, tem que ser rapidinho a correção, ok? Na página 121, na número 6, Isabela deu oito canetas coloridas para a Cristina. E ainda ficou com nove canetas. Quantas canetas Isabela tinha? Essa continha também é de mais. Porque ela deu oito canetas coloridas para a Cristina. E ela ainda ficou com nove. Então, ela tinha nove, certo? Dezessete. Oito mais nove, dezessete. Muito bem. Dezessete. Eu estou ouvindo vocês respondendo. Muito bem. Oito mais nove, igual a dezessete. Isabela tinha dezessete canetas coloridas. Ok, Pablo? Ok, Isabela? Vitórias. Todo mundo? Está ok? Sete. Lucas e Letícia estão jogando. Lucas marcou quinze pontos na primeira fase do jogo. E oito pontos na segunda fase. Ou seja, ele fez quinze na primeira fase. Depois, ele fez mais oito. Então, a continha é de mais. Quantos pontos Lucas marcou nesse jogo? Qual é a continha? Vinte e três. Vinte e três. Muito bem. Vinte e três. Lá no retângulo, vocês vão montar a continha. Quinze mais oito, igual a vinte e três. Vinte e três pontos. Muito bem. Lucas marcou vinte e três pontos nesse jogo. Agora, nós vamos iniciar a aula de hoje. Antes, era somente a correção. Nós vamos para a página 122. Vocês vão colocar a data de hoje no livro, por favor. Coloquem a data de hoje no livro, por gentileza. Não tirem do mudo, porque eu vou explicar. Quando eu for pedir a resposta de vocês, para vocês interagirem, eu vou liberar o microfone, ok? Só para não atrapalhar o amiguinho que está tentando entender a matéria. Vou iniciar a página 122. Estratégias para calcular adições. Lembrando que as explicações dessa matéria já tem lá no YouTube. A Tia Bani está reforçando para tirar as dúvidas de vocês. Tá bom? Quem tiver dúvida, levanta o dedinho. Que eu habilito o microfone. Há alguns produtos na loja de brinquedos que estão em promoção. Observe. Tem um carrinho aí, vocês estão vendo? Que ele custava 54 reais e ele entrou na promoção, passou a custar 45 reais. Certo? E aí no meio também, aí do lado da menininha tem, tá, de 29 reais, que é uma boneca, tá? Por 23 reais. Ela custava 29 e na promoção ficou custando 23 reais. E esse brinquedinho de tabuleiro custava 35 reais e na promoção ficou custando 31 reais. Qual é o produto mais caro dessa promoção? É a boneca? Passam aí com o dedinho. É o joguinho de tabuleiro? É o carrinho? Muito bem! Então vocês vão escrever a número 8. O carrinho. Com letra maiúscula e ponto final. O carrinho. Vocês vão responder a número 8. O carrinho. Com dois R's, hein? Tem que ter dois R's, senão fica carinho. Ele fica fraquinho, com um R só. Nove. Qual é o produto mais barato da promoção? É o carrinho? É o jogo de tabuleiro? É a boneca? Muito bem! Então escrevam aí. A boneca. Quem for respondendo, não esqueça de colocar o dedinho para a Tia Dani saber quem já escreveu, já respondeu, tá? Tudo bom? Oi, Clara! Já respondi tudo! Arturzinho. Muito bem! Faz com o dedinho, para não atrapalhar o amiguinho. Dez. Na dez, vocês vão ter que fazer a pontinha. Então vocês vão precisar pensar, tá? Raquel quer comprar o jogo de trilhas e a boneca para presentear os sobrinhos dela. Quanto o Raquel vai gastar se comprar esses produtos na promoção? Vocês vão ter que pegar o preço do joguinho, aquele joguinho de trilha de tabuleiro, mais o preço da boneca. Já na promoção, tá? Vocês vão pegar o precinho da promoção. Olhem lá! Qual é o precinho na promoção do jogo de trilha? R$31,00, né? E a boneca na promoção está R$23,00. Então vocês vão montar a continha aí. R$31,00 mais R$23,00. Vocês vão montar a continha. No retângulo. Aqui, ó. R$31,00 mais R$23,00. Façam aí essa continha, por favor. R$54,00. Muito bem. Só espera um pouquinho, porque tem os amiguinhos ainda que estão fazendo, tá? Tem alguns amiguinhos que demoram mais um pouquinho. Montem a continha aí em pé, por favor. R$31,00 mais R$23,00. R$54,00. Oi? R$54,00. R$54,00. Muito bem. Então, Raquel vai gastar R$54,00. A resposta é R$54,00. R$54,00. Ok? Quem já fez, faz o ok aí pra tia. Quem não fez, eu vou esperar. Bota aqui pra baixo, que eu vou esperar mais um pouquinho. Quem já fez, já pode ir pra página 123, tá? Vou esperar mais um minutinho, pra alguns amiguinhos já acabarem a continha. Tô esperando, Gigi. Vitória Pereira, pode fazer com calma. Brindinha também, pode fazer com calma. A resposta é R$54,00. R$54,00. Não tirem do mudinho, tá? Esperem a tia Dona explicar pra não atrapalhar o amiguinho. Quem quiser falar mais uma vez, levanta o dedinho. Pra gente respeitar o amiguinho, tá? Página 123 agora. Já posso ir? Façam com o dedinho pra eu saber se todo mundo já acabou. Vitória Pereira, tia Dona pode começar. 123. Faz com o dedinho. Vitória Pereira, foto. Veja como. Aqui, ó. Aqui em cima. Princesinha, Isabela, aqui, ó. Veja como. Usando material dourado, podemos calcular. Quanto Raquel gastou na compra dos brinquedos? Aqui tem material dourado. Eu acredito que todo mundo aí já tenha visto em sala de aula ou em casa material dourado. São aqueles quadradinhos quando é na unidade e são dez juntinhos na dezena. E tem também a centena que a gente ainda vai aprender aqui no livrinho. Para calcular 31 mais 23, podemos representar os números 31 e 23 usando as peças do material dourado. Depois, juntando todas as peças, contando todas as peças, contando todas as peças e todos os cubinhos assim. 30 mais 20 igual a 50. 1 mais 3 igual a 4. Vou mostrar aqui para vocês o material dourado para quem não lembra. Essa pecinha aqui representa uma dezena. Uma dezena é igual a... Façam aí com as mãozinhas. Uma dezena é igual a... Uma dezena. Façam com as mãozinhas. 10! Façam com as mãozinhas. 10! Muito bem! E esse aqui sozinho representa a unidade. Tem quantos aqui? 1! E agora? Tia, você pode repetir? Repetir o quê, meu amor? Material dourado? É! Aqui, essa pecinha aqui é uma dezena. Camilo! Faz com a mãozinha, por favor. Uma dezena é igual a... Entendeu, Isabela? Bom dia! E pinta para mim o longe. Oi? E pinta para mim o longe. Vou repetir. Na verdade, o longe a tia Flávia nem começou. Estou mostrando a pecinha. Essa pecinha aqui, ó. Que vocês ainda iam ver em sala. São dez pecinhas iguais a essa aqui, ó. Como dá, hein? Calma, a tia Dona explicar. Calma. São dez pecinhas iguais a essa aqui que está na minha mão, ó. Iguais a essa aqui, ó. Então, dez pecinhas que valem dez. Ó, dez, vinte, trinta, quarenta, cinquenta... Vai, de novo. Dez, vinte, trinta, quarenta, cinquenta, sessenta, setenta, oitenta, noventa, cem. De dez em dez. Aqui eu tenho quantos? Tem. Tia, eu não estou ouvindo. Eu estou vendo quem tem material dourado. Muito bem. Eu estou. Nesse cubinho grande? Tem. Pessoal, não está ouvindo? Deve estar desabilitado aí no seu computador ou no celular, princesa. Ô, tia. Gente, só um minutinho. Não habilita por enquanto, não. A tia Dani já vai tirar dúvida. A tia Dani não consegue tirar as dúvidas, a explicação que ela está dando. Espera um pouquinho que a tia Dani já vai voltar em quem está com dificuldade de áudio. Levanta o dedinho, por favor. Tanto que está conseguindo ouvir. Levanta o dedinho. Ô, Isabela. Tenta e dei. Isabela, tem que ver aí no seu computador o que está acontecendo. Por que você não está ouvindo? Eu estou ouvindo. Agora você está me ouvindo? Você entendeu aqui do material dourado? Quem não entendeu? Esse aqui vale cem, hein? É uma centena. Não entendeu não, Vitória, Alexandre? Entendeu? Ah, você tem. Que legal. Quem não tem material dourado e puder depois comprar, quando tiver um tempo, quando tiver... Oi? Oi, Adi. Não entendi. Vem no material escolar. Ah, muito bem. É bom para você contar aí, né? Quando tiver aí, estudar em casa. Acredito. Eu vou para o número 11, gente. Eu vou seguir, tá? Para a 11. Para calcular e responder a questão a seguir, use as peças do material dourado que você já destacou, o material complementar. Vocês vão lá atrás no livrinho de vocês. Prestem atenção. Lá atrás, tem umas pecinhas de material dourado. É que página? Estou procurando também aqui no meu. Não estou escutando. A Tia Dani está procurando. Está na página 216. O que é essa aqui? Um minutinho. Está na página 267, 269. Podem arrancar e vocês vão destacar. Podem arrancar essas duas folhas para vocês destacarem. Eu vou continuar, dona Aulinha. E vocês podem destacar isso depois para não atrasar a nossa aula, tá? Ok? Qual a página, Dani? O material que você quer saber? Não está no livro. 267 e 268 e 269. Já foi arrancado. 200... Não dá para ver a página. 269... 267... 268 e 269... 269... 269... 279... 269... 278... 279... 279... 279... 289... 289... R$ 269. Vamos lá. Quantos reais você gastaria se comprasse o carrinho e a boneca na promoção dessa loja? Vocês têm que pegar lá na outra página, prestem atenção. Tem que voltar lá na página 122 e ver quanto custa o carrinho e a boneca para fazer a conta, ok? Faltam 10 minutos para acabar a aula, tá? Semana que vem, segunda-feira, a gente vai estar com um novo sistema, que a gente vai ter mais tempo, tá bom, gente? Vai mudar o sistema. A gente vai ter mais calma para fazer. Vai ficar mais tranquilo para a gente conseguir fazer com calma. Vocês na página, no número 11, vão pegar lá o valor do carrinho mais o valor da boneca. Vão fazer 45 mais 23. Alguém aí já achou a resposta? O Pabllo achou? Achou? Quanto deu, Pabllo? R$ 68,00. R$ 68,00. R$ 68,00. R$ 68,00, não é isso? R$ 68,00. R$ 68,00. R$ 45,00 mais 23. Tem que ir lá na página 122 para ver o preço, que está na promoção, ok? R$ 45,00 mais 23. Está lá no desenhinho da página 122. 12. Calcule o resultado das adições a seguir usando as peças do material dourado. Ah, 24 mais 12. Passam aí e falam para a tia, levanta o dedinho quem achar o resultado. Oi, Pietro. Pode falar. Quanto você é chorar? Fala, Pati. Só agora. Só agora. Fala que você está perdida, que você estava tentando tirar a dúvida com ela. Fala. Pode falar. Estou te ouvindo. Ah, ele está te ouvindo. Pode falar, Vitor. Dani, que ele estava te perguntando e não estava conseguindo e se perdeu no livro. Eu estou na página 123. Lá no número 12. É para fazer as continhas. Na número 11, ele vai pegar o valor do carrinho, que está lá na página 122, mais o valor da boneca e fazer a continha. 45 mais 23. Na número 11, ele vai fazer a continha 45 mais 23. Não está perdendo. Vitor, na número 11. Você vai fazer a continha 45 mais 23 e vai responder aí. Entendeu? Entendeu? Faz assim, Vitor. Faz com o dedinho, Vitor. Conseguiu fazer a 11? Então, deu 68 reais, né? Então, vai fazer, por favor, a continha da número 12. Ah, 24 mais 12. Alguém já achou o resultado? 24 mais 12? 36. Muito bem. 36. A letra A, 36. Podem fazer também a B, a C e a D, que daqui a pouquinho eu vou corrigir. Quem já fez, espera um pouquinho para respeitar o amiguinho, que cada um tem seu... Quem já fez, espera. Só faz assim com o dedinho, por favor. Porque se falar, atrapalha o amiguinho que está pensando. Oi, Brenda. Quer falar alguma coisa? Não está entendendo, porque a minha avó chegou aqui e ficou falando e a gente não entendeu nada. Aí, fala de novo. Faltam menos 10 minutos para acabar a aula. Vou tentar... Ela se perdeu em qual? Na parte de destacar aquele negócio. Então, vocês vão destacar depois, porque não dá tempo da gente destacar aqui na aula. A número 11, ela vai pegar lá na página... Tá, e aquela página que você está corrigindo? Então... A página que está corrigindo do dinheiro. Número 11, ela vai pegar... Tá, ela já fez. O pagão que está aqui. Achou? 123. Ela já fez. Tá, número 11. Presta atenção. 68 reais. Isso, isso aí. Está certinho. 68 reais. Agora, ela vai fazer as continhas da número 12. Da ABCD. Tá, já fez também. A letra A, 36. A letra B, 28. 28. Letra C, 98. Isso. E na letra D, 59. Ok? Certinho? Então, tá bom. O iPhone, você quer falar alguma coisa, meu amor? Não. Tá bom. Vou para a página 124, ok? Vou para a página 124. Tá bom. Prestem atenção no que a Tia Dona vai falar. Faltam 3 minutos e 10. Eu preciso que vocês peguem a agenda. O trabalhinho que é para o caderno. Eu vou passar igual eu estou sempre passando. Vou mandar pela coordenação, tá? O trabalhinho que é para fazer no caderno. Agora, eu preciso da agenda na data de hoje. Tá bom. Vocês vão se botar aí para a casa. Todo mundo pegou a agenda? Faltam assim para a Tia Dona. Oi, Brandinha. Todo mundo pegou a agenda? Tia. Oi. Oi. Eu estou esperando todo mundo pegar a agenda, tá? Já vou falar. Vocês vão escrever para a casa. Para a casa. Página 124. E 125. Vocês vão somente ler, tá? E responder o finalzinho lá. A 125 está falando sobre o abaco, que é um instrumento de cálculo diferente. O abaco é um instrumento que usávamos muito antigamente em sala de aula. Hoje em dia a gente usa mais material dourado. E na 124 é a continuação do cálculo, tá? Vocês estão entendendo? 124 e 125 para a casa. Na 124, na 13, Camila e os amigos anotaram a pontuação de um jogo, depois de duas rodadas. Vocês vão fazer a conta de quantos pontos tem na primeira rodada, mais do segundo. E vão botar o resultado. É só fazer a continha de mais, tá, gente? É para a casa, não é para fazer agora, não. Eu só estou explicando para vocês conseguirem fazer em casa. Estão entendendo? Cadê o dedinho? Na letra A, vocês vão calcular a pontuação total de cada jogador. Você vai fazer isso aqui. Qual é a página? Eu só estou explicando. Essa página é para casa, é a 124. Eu estou explicando a 124 e a 125, que é para casa. Vai desligar, tá? Então, faça um trabalhinho. Segunda-feira eu corrijo. E o trabalhinho do caderno, eu vou passar pela coordenação. Beijo. Bom fim de semana. Estudem, tá? Fala o trabalhinho. Tchau, tchau. Até segunda.